Mais uma vez eu estou tendo o prazer de conversar com esse menino de ouro aqui, que é o Rodrigo Simos. Rodrigo, a última vez que a gente conversou foi quando a gente fizeram uma homenagem à Bárbara Eliodora, lá no Teatro Sesi? Não. Não, foi no... Ginástico? Não. Caraca, Maison de France. Maison de France, exatamente. É verdade. Foi. E eu sei que você estava com um projeto, chegou a acontecer um projeto com o Kaique, vocês montaram o espetáculo? Aconteceu, a gente fez dois perdidos numa noite suja, só que não veio para o Rio. Pois é, a turma do Rio... A gente fez em São Paulo, uma temporada em São Paulo e depois a gente rodou o Brasil. É, e foi sucesso, né? Foi, foi muito legal. Por que não trouxeram para o Rio? Porque acabou que ele começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar, a gente não começou a desencontrar de agenda e acabou não rolando. Mas quem sabe? Mas eu imagino que você seja bastante sondado, não é não? Para entrar num espetáculo, como é que você vai driblando aí? Depende, é... Fazendo novela é bem difícil. É, né? Eu não gosto muito de pegar também vários trabalhos e não conseguir me dedicar firmamente a todos. Então, geralmente, é um de cada vez e tenho emendado novela atrás de novela, mas sinto muita saudade do teatro. Mas você curte, né? Muito. Curte muito, né? Enquanto isso, vai precisando do irmão, Bruno, né? Que gosta, que está sempre lá também, não é não? Ó, te agradeço aí, o carinho de sempre. Tá bom, Rodrigo? Se o céu.